Você gosta de aviões? Então veja os 3 maiores aviões de passageiros do mundo. 1. Airbus A380. Capacidade padrão. 489 a 615 passageiros. Cumprimento, 72,72 metros. Envergadura, 79,75 metros. Altura, 24 metros. O Airbus A380 é o maior avião comercial já fabricado na história. O gigante tem capacidade, para levar até 850 passageiros em classe única. Na configuração mais utilizada pelas companhias aéreas, no entanto, a capacidade do avião gira em torno de 500 passageiros. Na Emirates, maior operadora do modelo com 115 aviões na frota, a capacidade do A380 avaria entre 489 e 615 passageiros. No Brasil, a Emirates é a única companhia aérea que opera com esse modelo de avião em voos entre Dubai e Emirados Árabes Unidos e São Paulo. Para poder receber o avião, o aeroporto de Guarulhos precisou passar por adaptações para aumentar, por exemplo, a largura da pista. Apesar de chamar a atenção em todos os aeroportos em que opera, o Airbus A380 foi um fracasso comercial. O modelo teve 251 pedidos firmes. Sendo que 242 unidades já foram entregues. 2. Boeing 747. Capacidade padrão, 410 passageiros. Cumprimento, 76,3 metros. Envergadura, 68,4 metros. Altura, 19,4 metros. Conhecido como Jumbo, a versão 747-8 é o maior avião comercial fabricado pela Boeing até o momento. A empresa afirma que o avião tem uma capacidade padrão para até 410 passageiros quando configurado com 3 classes de cabine. Na alemã Lufthansa, porém, são apenas 364 passageiros. Lançado há mais de 50 anos, o Boeing 747 revolucionou o mercado de aviação em todo o mundo. Nos últimos anos, no entanto, o modelo vem perdendo espaço e diversas companhias aéreas em todo o mundo já aposentaram o 747 de suas frotas. Com 4 motores, o avião gasta mais combustível que seus principais concorrentes. A Boeing já produziu mais de 1.500 unidades no modelo, mas segundo dados da própria empresa restam apenas mais 17 pedidos a serem entregues. Se o 747 não receber mais nenhuma encomenda, esse ícone pode estar com os dias contados. 3. Boeing 777 capacidade padrão, 396 passageiros. Comprimento, 73 metros. Envergadura, 64 metros. Altura, 18,5 metros. O Boeing 777 é o maior jato bimotor do mundo. A versão 777-300er só perde em tamanho e capacidade de passageiros para o 387-47, mas ambos são equipados com 4 motores. O fato de ter apenas dois motores faz com que o Boeing 777 seja econômico. E é isso que o torna popular entre companhias aéreas de todo o mundo. A Boeing declara que a capacidade padrão com o avião configurado em duas classes de cabine é de 396 passageiros. A Boeing trabalha no desenvolvimento de uma nova versão do Boeing 777, apelidada até o momento como 777.